Yasmin, você está vendo este utensílio? Tô. Ele é pra quê? Fazer sanduíche. Fazer sanduíche. Mas ele tá diferente, tá glamourizado. Não é só pra fazer um sanduíche com fogão, um pãozinho. Esse aqui é o nosso troféu Tostex de ouro. Olha que maravilha. Dá uma olhada pra você entender. Cadê nosso vídeo pra Yasmin conseguir? Aí, ó. Você fazendo um belo sanduíche. Tá. Você entende que não é pra usar assim, né? Não, eu achava que era. Mas qual que é o sentido dele ter a chapa e ele ter isso aqui se você faz assim, ó? Ainda não entendi. Coloca o pão aqui. O pão tá aqui. Tá nervosa. Aí tem essa chapa e tem essa chapa. Ah, não! Era só virar? É. Que burra! Precisava. Que imbecil que eu fui! Que vergonha! Muita vergonha. Que vergonha! Era só fazer assim, ó. Você fazia o pão assim. Tô doendo, tô doendo, tô doendo. Juro, que vergonha. Agora, quando eu vi você fazendo um pãozinho, eu falei assim, mano, brother, é possível que não tenha ninguém do lado dela pra ajudar. Não é? Muito mais difícil o jeito que eu fiz. Muito mais! Muito mais, mas nem sentido. Era só... É.